Parte 2 de provando barinhos do Harry Potter com os meus amigos. Saiu uma verdina. De novo a verde? Só tem verde nesse negócio. Bom, peguei de novo uma de limão. Pra quem não viu o vídeo passado, eu peguei de limão também no vídeo passado. Ó, vermelhinho. Droga, perdi. Isso é muito burro. Meu Deus. Aí. Vai lá. Boa? Gostosa. É, mano, se fosse ruim em dois segundos, você já teria cuspido, eu tenho certeza. Vai lá. É a última balinha do pacote. É. Verdinha, pai. Manda pra dentro. Masca, cinco segundos na boca. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem, gente, se vocês gostaram, deixa o like pra parte 3 pra me comprar mais dessas balinhas.